A derrota do Fortaleza pro Vasco lá em São Januário tá no rol das piores partidas do Leão no Campeonato Brasileiro E o que mais preocupa é que era contra um adversário direto, né? Um confronto ali da parte de baixo da tabela que a gente tinha condição de propor um jogo melhor E apesar do pênalti bem questionável, a derrota foi justa sim E eu vou tentar analisar aqui todos os pontos dessa derrota, porque a gente aprende também nelas Salve nação, Dudu Damasceno na área pra analisar mais minuciosamente a derrota por 1x0 para o Vasco lá em São Januário Que aconteceu no último domingo Sim, falar de derrota é complicado, mas é bom pra gente desabafar E vocês também manifestarem a opinião lá nos comentários Vai lá e deixa todo o teu relato sobre essa partida Quem foram ali os pontos fortes, né? Se teve algum E os pontos fracos do Fortaleza Também quero pedir a tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho Quero convidar você a se inscrever no Bora Leão, caso não seja inscrito Vamos começar com os pontos fortes, né? Os pontos positivos, que não foram muitos, né? Vou citar dois Paulão e Marcelo Boeck O zagueiro Paulão foi titular novamente contra o Vasco, né? Ele que já havia sido titular contra a Chapecoense E foi muito sólido, tirou algumas bolas Teve uma finalização que ele poderia ter dado melhor ali Mas, da nossa parte defensiva, foi o melhor disparado ao lado do Boeck, né? Que pegou tudo que pôde ali debaixo das traves, né? Chutes de fora, chutes da entrada da área Chutes da queima-roupa Até no lance do pênalti, que o Iago Pikachu bateu muito bem Ele acertou o lado da cobrança, mas não conseguiu chegar, né? Mas Boeck e Paulão foram os dois jogadores que saíram ali Que sobressairam nessa derrota para o Vasco da Gama, né? Todo o resto dá para a gente achar pontos negativos E vou começar com o Rogério Senne Eu já fui muito crítico do Senne em 2018, né? Reconheço todo o legado que ele tem no Fortaleza Apoiei muito a volta dele E aqui não é um vídeo para limar treinador Para colocar culpa em treinador Para chamar treinador de burro, não Mas eu acho que um dos principais culpados Nessa derrota do Fortaleza para o Vasco Foi o técnico Rogério Senne, né? Uma escalação, mais uma vez, um 4-2-4 Deixando o nosso meio campo um pouco desguarnecido, né? Optando novamente por Edinho Que ia ao lado do técnico Rogério Senne Foi outro ponto muito fraco nessa partida, né? Edinho que vem sendo titular seguidamente E não jogando nada, né? Não jogando absolutamente nada Edinho que era o nosso melhor jogador do ano Até a sua contusão Depois que se contundiu e voltou Não conseguiu repetir seu bom futebol E mesmo assim joga 90 minutos Não consigo entender, né? Pegando esse gancho aí O técnico Rogério Senne manteve Edinho Até o final da partida E deixou o Felipe Pires de fora, né? Felipe Pires que poderia ser uma alternativa Quando ele teve oportunidades, né? Quando ele teve minutos ele foi bem Já deu assistência, já fez gol E o cara não entra para no final O técnico Rogério Senne ter optado por Adalberto Que não tinha o que fazer, né? O Jackson se lesionou Tinha que entrar Adalberto mesmo Para entrar Marlon Que tem um papel tático Consigo entender Mas absurdamente entrar Matheus Alessandro E não entrar Felipe Pires Não dá para entender Dando sequência aos pontos fracos, né? Já citei Rogério Senne Edinho Quero citar também Juninho Juninho vem caindo muito de rendimento E é meio que um termômetro do Fortaleza Quando Juninho vai bem Fortaleza geralmente vai bem, né? Ele dá assistência para gol Faz gol Mas quando ele não vai bem Quando ele vai mal A gente se complica demais Porque como a gente joga sem meio campo Os nossos volantes têm que fazer A articulação das jogadas, né? Seja o Felipe ou seja o Juninho O Felipe vem sendo questionado, né? Contestado já algumas rodadas Até melhorou nesse jogo contra o Vasco Não tenho nenhuma grande crítica a fazer a ele Já o Juninho não consegue acertar Um cruzamento, né? Em cobrança de falta Sempre batendo na barreira Não consegue acertar chute de média Ou longa distância Que é um dos seus pontos fortes E não consegue dar aquela consistência Que ele vinha dando Ao meio campo do Fortaleza, né? Complicado A gente precisa muito do talento do Juninho de volta A gente precisa A gente necessita Já que a gente não joga com o meio campista, né? Dando-se a conhecer os pontos fracos Adalberto Adalberto que entrou numa fria Nessa partida diante do Vasco, né? Substituindo o Jackson Que saiu ainda no primeiro tempo Cometeu o pênalti E foi muito mal, né? Entrou muito mal Ele não conseguiu dar aquela constância na nossa zaga, né? Uma zaga formada por Quinteiro e Paulão Por Quinteiro e Jackson Por Jackson e Paulão É um nível a mais do que com Adalberto, tá? E eu nem estou criticando aqui a pessoa Adalberto Nem vou demonizar aqui pelo pênalti Já que o pênalti foi bem questionável, né? Vários comentários de arbitragem Disseram que não marcariam aquele pênalti Mas o árbitro marcou E o Vasco Que vinha martelando aquele gol Conseguiu fazer, né? Gabriel Dias Foi outro ponto fraco do Fortaleza Nessa partida Muito abaixo Conseguiu ainda ser expulso Por dois amarelos bobos, né? O primeiro muito bobo O segundo, o Tales Magno do Vasco Deu um alambreto E ele apelou, digamos assim Chutou até a parte do Tórax O Tales Magno levou a mão à boca e tal Mas Uma partida muito abaixo do Fortaleza Começando Com a escalação E substituição E formação do técnico Rogério Senne E se espalhando por algumas peças principais Dentro de campo Edinho titular Do jeito que está jogando Não dá Ainda mais tendo Felipe Pires no banco Juninho Sem conseguir armar as jogadas A gente perde bastante E tendo na nossa zaga da Alberta A gente também perde Até questão de confiança A Alberta não jogava uma partida Há quase três meses Complicado, meus amigos É complicado E a nossa outra partida A nossa próxima partida Já é diante do Flamengo Na próxima quarta-feira Às oito horas Na Arena Castelão Enfrentar o líder Enfrentar a equipe Que melhor joga futebol hoje No Brasil E a gente tem que pegar Todos esses pontos fracos Analisar a gente Que eu falo Fortaleza como um todo E não pode vacilar Contra o Flamengo É muito difícil essa partida Já Fortaleza jogando direitinho Jogando como jogou Contra o Vasco Que foi pra mim Top 3 de piores partidas do ano É torcer Rezar Pra não ser goleado A gente tem que acertar Tem que ajustar A gente tem muito potencial Tem jogadores ali Pra dar o encaixe melhor Em campo E vamos lá Vamos lá Que a esperança É a última que morre Enquanto tiver esse escudo As nossas cores dentro de campo A gente tem que acreditar Tem que torcer E não é esse pesadelo todo Que a gente pensa Quando perde Não é tudo isso Temos que nos ajustar Mas vejo sim É espaço pra evolução Beleza? Quero saber a tua opinião Os teus pontos fortes Os teus pontos fracos Lá nos comentários Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Um abraço Até a próxima E bora leão Valeu! Tchau! Tchau!